E aí pessoal, bom dia, eu acho que é bom dia, não sei boa tarde ou boa noite pra vocês aí, não sei que hora que vocês vão estar assistindo mas no caso era pra ser bom dia né, que essa aqui seria a nossa aula de domingo a gente ia fazer a aula aqui em casa porque eu não poderia usar a sala lá amanhã só que surgiu um problema porque eu tenho que estar nessa reunião amanhã então eu vou gravar pra vocês o assunto que a gente iria estudar amanhã e vocês podem fazer aí no horário que vocês quiserem né lembrando que a semana que vem, no dia 31, vai ter aula normalmente lá na sala mesmo, tá bom? aí a sala tá liberada pra gente, beleza? perdão aí pessoal pela emergência, mas vamos lá, não vamos ficar sem estudar não, a gente tem que evoluir bom, eu peguei aqui aquele livro lá da história do Thomas Edison que a gente tá lendo né, página 39 aqui a gente tá na página 38, perdão eu não lembro qual frase que nessa turma aí eu parei só que eu tava vendo uma frase aqui só que a gente vai ler que eu achei bem interessante seria essa frase aqui ó na página 38, é a penúltima frase da página tá escrita assim ó, eu vou ler pra vocês já escrito na página 38, perdão é a penúltima frase da página 38, perdão 明白そうですね, vamos lá poder Shootingamamah Botanuta пользora Vamos lá, vou traduzir essa frase aqui, só para a gente pegar alguns vocabulários, né? Aqui a gente tem a palavra sosite, que é o daí, o então, né? Daí, sen hapyaku nanajuu kyu nem. Que ano que é esse aqui? Pensei, sen hapyaku nanajuu kyu nem. Um, oito, sete, nove, mil oitocentos e setenta e nove. Essa palavrinha aqui, tsui ni, eu tenho minhas anotações aqui, que seria o finalmente, né? Eu tenho aqui, eu anoto aqui o número aqui na palavra que eu grifei e coloco a tradução em cima aqui, ó. Tsui ni, esse tsui ni é tipo finalmente, né? Tem a palavra yato também, né? Yato de kita, né? Que é finalmente, haku netsu denkyu. Haku netsu, calor branco, né? Esse aqui, o netsu aqui é de netsu mesmo, de febre. O haku aqui é o shiroi, luz branca no caso aqui. Haku netsu denkyu. Esse denkyu é a lâmpada, é a bolinha de energia, de eletricidade. No caso aqui, haku netsu denkyu é a lâmpada incandescente. Lâmpada incandescente. Uma das falhas da lâmpada incandescente é que ela produz mais calor do que luz. Sabia disso? É igual aquele aquecedor elétrico, sabe? Ele é uma lâmpada aquilo ali também, só que ele produz mais calor do que luz, né? Então, haku netsu denkyu é a lâmpada incandescente. No? Hatsumei. Hatsumei é invenção. Hatsumei. Hatsumei, invenção. Anote essa palavra aí. A gente já passou por ela já, mas você pode anotar aí. Invenção. Hatsumei. Opa. Invenção. Gostou esse cedilho aqui, ó. Invenção. Invenção. De inventar. Inventar seria hatsumeishimasu. Hatsumeisuru. Que é o substantivo invenção. Hatsumei. Verbo, é só você colocar o suru ou shimasu nero. Hatsumei ni. Aqui o ni. Seikou. Seikou é sucesso. Que ele teve êxito, né? Vou anotar aqui, ó. Sucesso. Êxito. Que ele teve êxito na invenção da lâmpada incandescente. Seikou shimashita. Esse shimashita que foi, né? Que fez, né? Teve êxito. O Seikou tem até aqui, ó. Seikou. Se eu não me engano, aquela marca de relógio Seikou. O significado ali é esse aqui, de sucesso. Eu não sei qual é o kanji que eles inventaram. Eu só vi essa palavra escrito em romandia, né? Mas eu acho que é sucesso. Seikou. 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 Seikou shimashita. Teve sucesso. Teve êxito. Beleza? Só essa frase aqui que a gente vai pegar aqui do livro, né? A gente vai indo devagarinho aí. E também fazia tempo que a gente não pegava no livro aqui, né? Pra gente estudar. Mas é que é a da biografia do Thomas Edison, né? Então tá falando aqui que no ano de 1879 ele teve sucesso na invenção da lâmpada incandescente. Mas a história continua, tá bom? Vamos pro nosso livro de textos aí. Esse nosso livrinho que a gente tá estudando só em classe. Eu não fiz nenhum vídeo desse livro ainda do Sanensei, né? Da Bum Shodokai, né? E a gente já tá na página... Deixa eu ver aqui. Na página 22. Vamos ler aí a primeira historinha que a gente tem aqui, ó. Na verdade é repetição. A gente já leu esse trecho. Pega aí seu livro, tá? Eu vou tá lendo pra vocês. A gente já leu esse trecho nas páginas anteriores. É a repetição da mesma história. Umas duas, três páginas pra trás, tá? Essa mesma historinha escrita. E a gente vai repetir ela aqui. Porque tem outros exercícios e algumas respostas que você tem que dar na interpretação do texto aqui. Bom, vamos lá. Bun Shodokai, onde? Atonomondai, Nikotai, Mashou. Leia o texto e responda as questões em seguida. Vou ler pra vocês. Kizu-tsuki. Se a genteが吸う穴を掘る木を調べてみると, どの木つつきも同じように決まった種類の木を選んでいることが分かる. Perdão aí pela travada. 枯れた木でも、生きている木でも、すぎ、もみ、くす、さくらなどに限られている. Beleza? Vamos lá. Você lembrou aí da historinha? Se eu não me engano, na nossa aula em classe, foi a Dani que leu essa parte, esse quadrado, que dava um trabalíngua aqui, né, Dani? Não sei se você está lembrado, dava o trabalíngua. Que se é Kitsuki, Kitsuki. Que é o pica-pao, né? Kitsukiが吸穴を掘る木を調べてみると, どの木つつきも同じように決まった種類の木を選んでいることが分かる. Kareta木でも、生きている木でも、すぎ、もみ、くす、さくらなどに限られている. Beleza? Agora, eu desafio você, desafio. Eu incentivo você a ler sozinha, sozinhos aí, quem estiver estudando essa lição, todo esse texto, né? É, tente ler ele, dá uma pausa aí no vídeo e leia, né? Em voz alta, né? Não gritando, por favor, para os vizinhos não acharem que você está louco. Mas é, leia pronunciando as palavras, né? E, para quê? Para exercitar a dicção dessas palavras. Beleza? Dá uma pausa aí e leia em voz alta. Deu a pausa? Voltou? Vamos ler então de novo e vou estar traduzindo para vocês. Eu acho que bastante coisa vocês já entenderam aqui, porque já é repetição, né? Kizu-tsuki que suaná ou holu-ki o調べてみる. Do no kizu-tsukiでも, 同じように決まった種類の ki o e-raんでいることがわかる. Kareta ki. Kareta kiでも, Igite iru kiでも, Sugi, Momi, Kusu, Sakura nado ni Kagirarete iru. Beleza? Vamos ver a tradução de novo. Kizu-tsuki, como eu disse, é o pica-pau. Ga, ele é o sujeito da frase, né? Su-ana. Su é o ninho. Qualquer, qualquer bicho, né? Pode ser uma aranha. A teia de aranha fala, Kumo no su, né? Kumo é aranha, su é o ninho. Tori no su é o do passarinho, né? E se por diante. Só que aqui apareceu, Su-ana, Que é o buraco ninho. Porque o pica-pau, ele cava um buraco na árvore e mora lá dentro, né? É o ninho buraco, né? O horu. Horu é cavar. Vou escrever aqui em vermelho, aqui, ó. Cavar, horu. Anaburaco, né? Vocês já sabem, já apareceu bastante essa palavra anaburaco. É isso, é ninho. Beleza? Horu-ki-ô, shirabe-te-mi-ru-to. Horu-ki seria a árvore que ele cava, né? Que é a árvore. Shira-be-te-mi-ru-to. Quando pesquisei, né? Quando se pesquisa, Tá falando aqui, Quando se pesquisa as árvores que o pica-pau, Ou ele faz os seus ninho buraco, né? Don-no-ki-tsu-ki-tsu-ki-mo. Qualquer tipo de pica-pau. Esse don-no-ki-tsu-ki-mo, né? Também. Ou na-ji-yo-ni. Da mesma forma, né? Da mesma maneira, do mesmo jeito. Kimata-shuru-iki. Kimata. Opa, kimata tá até aqui, ó. É de determinar, né? Determinado. Que foi escolhido, foi determinado. Escolhi isso, né? Determinar-das. Shuru-i. Shuru-i é tipo. Tipo. Modelo também, né? Modelo, por exemplo. Modelo de um carro é shuru-i. Né? Shuru-i-no-ki. Determinados tipos de árvores, né? Aqui no caso. Eran-de-iru-koto. Eran-de-iru-koto. Escolhido. Que foi escolhido. Eran-de-iru-koto. Eran-da-koto. Né? Aqui seria que foi escolhido. Eu traduzo assim, tá? Pode ser que tenha uma tradução melhor. Ga-wa-karo. Eran-de-iru-koto. Ga-wa-karo. Se entende, né? Assim, você compreende que qualquer tipo de pica-pau, da mesma forma, ele faz seu ninho em determinados tipos de árvore. É isso que tá falando aqui. Kare-ta-ki. Kare-ta-ki é uma árvore seca. Kare-ta é seca. Né? Então, vou colocar aqui seca. Kare-ta-ki, árvore seca. Demo. Mesmo que seja uma árvore seca. Esse demo aqui. Mesmo que. Mesmo que seja uma árvore seca. Iki-te-iru-ki-demo. Iki-te-iru é uma árvore viva. Aqui, no caso, Iki-te-iru-ki. Árvore viva. O Iki-te-iru aqui é de vivo, tá? Então, uma árvore viva. Iki-te-iru-ki-demo. Mesmo uma árvore viva. Pode ser tanto uma árvore seca, quanto uma árvore viva. É isso que tá querendo dizer com esse demo aqui, tá? Sugi. Sugi é um tipo de árvore, né? Eu acho que, se não me engano, o Sugi é o eucalipto. Agora eu já não sei. Eu acho que é o pinheiro, o Sugi. Momi, eu não sei como é que é em português. Aqui é tudo nome de árvore. Kusu. E o Sakura, a gente sabe, né? Que é aquela árvore cerejeira, né? Sakura-na-do, entre outros. Ni-kagerare-te-iru. Esse kagerare-te-iru está dizendo que ele é limitado, né? Limitado é esses tipos de árvores, né? Kagerare-te-iru, limitado. Fica dentro desses tipos de árvores, né? Sempre. Beleza? Vamos ler de novo. Kizuki. Segui gassu-ana-o-holu-ki-o-shirabe-te-mi-ru-to-do-no-ki-tsutsu-ki-mo-o-na-ji-you-ni-ki-ma-ta-shiu-rui-no-ki-o-e-ra-nde-il-co-to-ga-vacar-u. Kareta-ki-demo-i-ki-te-iru-ki-demo-sugi-momi-kusu-sakura-na-do-ni-kagirarete-iru, beleza? Leia mais uma vez aí. Também peço de novo para você dar uma pausa. Não tenha preguiça, tá? Quem tem preguiça não evolui. Não tenha preguiça, leia mais uma vez sozinha aí. Dá uma pausazinha no vídeo e leia mais uma vez sozinha. Agora você entendendo, né? Lembrou de todas as palavras aqui, né? Que a gente já tinha lido, talvez tinha esquecido. E agora você lê de novo, beleza? Deu uma pausa? Já leu? Bom, vamos voltar aqui. É... Um texto escrito, né? O texto escrito é sobre o quê? O que o texto está escrito? Bom, vamos lá. É sobre que assunto? Esse... Sobre que assunto? Kitsutsuki ga, né? O pica-pau. O que que está falando sobre o quê? O que que está explicando nesse texto? Ele está fazendo o quê? Sempre... Aqui na coisinha amarela aqui, o gatinho está explicando aqui, ó. Setsumei bun, deu a... Se é um texto explicativo, Sobre o quê que o texto está falando, ga? Hajime ni kakarete iru koto ga, o iyo. Muitas vezes está no começo do texto. Dakara? Hajime no bun ni chumoku suru to ii, né? Então preste atenção no comecinho do texto. Que está bem aqui, ó. A resposta está bem aqui, ó. Kitsutsuki ga, Su ana o horuki ni tsuité. Horuki ni tsuité. Então, é... Su... Ana... O... Horu... Kavar... Horuki... So daqui... Horuki ni tsuité. Sobre... As árvores que ele cava é o seu ninho, né? Seu suaná. Suaná é o ninho buraco. Beleza? Era só isso. Bom, vamos ver aqui o próximo texto aqui. Vou deixar o zoom desse jeito aqui mesmo, para ficar fácil para vocês verem aí, caso você não esteja acompanhando no livro. Mas acompanhe no seu livro, tá? Tsugi no bunshou yonde, atu no mondai ni kotaemashou. Leia o texto e responda as questões. Os problemas. Meus no raichou no karada no iro wa, Yuki no nai 6月から 10月ごろ made wa, Iwa ya tsujui no iro ni 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 ta kogge cha iro o shite imas. Tokoro ga jiu gatsu wo sugiru to shiroi hanen ni nukke kawari. Yukiga furukoro ni wa mashiro ni narimasu. Lembrou aí do textinho? É daquela ave também. Agora, esqueci o nome da ave, eu não sabia o nome dela. Eu tinha procurado e agora me fugiu. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui para trás, aqui nas minhas páginas. Eu acho que até perdi a página dela. É que esse livrinho aqui, ele soltou as páginas. Deixa eu ver se eu acho. Não está aqui. Do peixe, do cavalo aqui. Deixa eu ver. Não, não. É, não estou achando. Ah, eu acho que eu achei aqui. É, achei aqui. Deixa eu ver. Lagopode. Era essa ave aqui, lembra? É Lagopode. Lagopode. É o nome dessa ave que está falando. Esse raichou. Raichou Lagopode. Eu nunca tinha ouvido falar esse nome. Esse bicho aqui. Bom, vamos lá. Está falando sobre a fêmea. A fêmea é mesu. Mesu no raichou. Mesu no raichou no karada no iro. Mesu no raichou no karada no iro. A cor do corpo do raichou. Da fêmea do raichou, né? Fêmea raichou fêmea. Nesse caso. Beleza? Dá para perceber que esse aqui já é o assunto que vai ser falado nessa lição aqui, né? Nessa parte da lição. Mesu no raichou no karada no iro. O a, opa, o a aqui mostrando que ele é o centro da atenção da frase aqui, né? Yuki no nai iroku gatsu kara. Yuki no nai. Não tem neve. Roku gatsu. Mês seis. Que mês que é o mês seis? Mês de junho. Né? Junho. Yuki no nai iroku gatsu kara. Né? Do mês de junho. Jugatsu goromade. Até o mês dez. Até cerca de mês dez, né? Esse gorô aqui está falando mais ou menos. Lá por volta do mês dez, né? Deu a. Iwa rocha. Aqui é rocha. Lembra? Tuka de rocha. Tem uma pedra montanha aqui, né? Rocha. Né? Yatsuchi terra no iro ni nita. Esse nita aqui é de parecido. Eu acho que na outra lição eu não chamei a atenção. Parecido. Sim. Iro ni nita. Aí aqui, ó. Que é a palavra que eu tinha me concentrado. Nita. Kou ge chai ro. Kou ge chai ro. É o marrom queimado. Queimado. Que é aquela cor de quando... Não é o queimado preto, mas é quando está queimado assim meio marronzado, sabe? Está meio marrom, marronzado. Nem sei se existe essa palavra. Então, ironi nita kou ge chai ro. Que é o marrom. Aqui é o chai ro. É exatamente um kanji que a gente está estudando. Deixa eu ver. Eu acho que é na segunda série. Essa semana eu ensinei esse kanji aqui. Agora eu não lembro se é na primeira ou se é na segunda. Acho que foi na segunda. Nita kou ge chai ro o shi teimasa. Então, quando é o mês... Entre o mês 6 e o mês 10, ele fica marrom queimado porque a fêmea fica nas rochas e na terra. Bom, eu nem li o texto inteiro, né? Eu li? Eu acho que não. Eu não li inteiro. Eu vou ler inteiro então. Eu já estava traduzindo aqui, né? Então, vamos lá. É que essa aqui a gente já leu uma vez, né? Na verdade. Mesu no raichou no karada no irou wa yuki no nairo ku gatsu kara jiu gatsu goro ma de wa iu wa ya tsuchi no irou ni nita kou ge chai ro o shi teimasu. Tokoro ga jiu gatsu wo sugiru to shi roi hane ni nuki kawari yuki ga furukoro ni wa mashiro ni narimasu. Se eu tinha lido já... Perdão, gente. Eu leio de novo aí, tá? Minha memória está meio fraca aqui. Bom, dê uma pausa aí. Tente ler sozinho também esse texto aqui. E depois você volta aqui que eu vou continuar a tradução. Deu uma pausa? Já leu? Conseguiu? Devagarinho mesmo. Não tem problema não. Eu espero. Vamos lá. Mesu no raichou no karada no irou wa yuki no nairo ku gatsu kara jiu gatsu goro ma de wa iu wa ya tsuchi no irou ni nita kou ge chai ro o shi teimasu. Que está desse jeito, né? Até aqui tudo bem, né? Que ele, como ele vive no meio das rochas e da terra, ele fica com aquela cor parecida que é de um marrom queimado, né? Tokoroga. Esse Tokoroga é no entanto. No entanto. O que é esse no entanto? É que vai acontecer alguma coisa diferente agora, né? Toda vez que você coloca Tokoroga, você espera que aconteça alguma coisa de diferente agora, tá? Não é conclusivo. É adversativo esse Tokoroga. Jiu gatsu wa sugiru to, passando o mês 10, jiu gatsu wa sugiru to, passando o mês 10, shiroi hanen ni nukekawari. Shiroi hanen ni nukekawari. Ele troca, né? Nukekawari é de cai e nasce, né? De novo, né? Nukekawari. Nukero é arrancar, né? Quando cai, tipo assim, o cabelo caindo. Quando eu estava ficando calvo, que hoje eu sou bem calvo, né? Falava kami no kega nukero, que estava caindo o cabelo. Não fala que está caindo, fala que está saindo o cabelo. Esse nukero é disso, né? Esse kawari é de trocar. Então, ele troca para penas brancas, né? Quando passa o mês 10. Yukiga furukoro niwa. Quando começa a nevar, né? Esse furukoro é a época. Época de cair neve, né? Época que neva. Niwa. Mashiro ni narimasu. Vocês lembram o que é esse ma? Quando entra. Mashiro. Esse ma aqui que é de totalmente, totalmente branco. No caso aqui, Mashiro. Se fosse makuro, totalmente preto, né? Totalmente escuro. Maka. Maka. É totalmente vermelho, né? E assim por diante. Sempre que você coloca... Esse aqui é o candi de verdade, né? Verdadeiramente branco, né? Então, por isso que a gente traduz por totalmente branco. Mashiro ni narimasu. Fica totalmente branco. Então, deu para entender, né? Que quando está nessa época do ano, entre o mês 6 e o mês 10, ele fica aquele marrom queimado, né? Porque ele está se escondendo entre as pedras e a terra. Porém, quando chega a época da neve, passando o mês 10, já começa a trocar de pena, né? Aí, ele fica... Quando chega a época da neve, ele está totalmente branco. Beleza? Vamos lá. Pergunta número 1. Nani ni tsuité kakareta buncho desu ká? O texto está escrito sobre o quê? Lembra o que eu falei? Está lá no comecinho, hein? Aqui, ó. Mesu no raichou no karada no iro ni tsuité. Esse é o assunto. Então, vamos lá. Mesu no raichou no karada. O karada aqui, ó. Tem um risquinho aqui. Karada no iro. Kandijiro aqui, também. Eu fiz essa semana aqui com a outra turma. Iro ni tsuité. Mesu no raichou no karada no iro ni tsuité. Então, a cor do corpo da fêmea do raichou. A raichou fêmea, né? É sobre. Esse ni tsuité é que é sobre isso, né? Toda vez que você for falar que é sobre tal coisa, ni tsuité. Você acaba a frase com esse ni tsuité. Bom, vamos para a frase, aqui a frase 2. Aqui a pergunta 2, perdão. Mesu no raichou no karada wa donna irou shiteimasu ka? Deu para entender a pergunta? Mesu no raichou no karada wa... O corpo do raichou aqui, fêmea. Donna irou shiteimasu ka? Que cor que ela fica? Aí a resposta. I wa ya tsuchi no iro ni ni ta? Parecido com a cor da terra e das pedras, das rochas. Que cor que era? Que cor que era? É... Kou ge... Queimado, lembra? Kou ge... Chá... Kou ge... Chá... Iro... O shiteimasu. E é isso aí. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui só. Para a gente estudar. Já deu bastante pano para a manga aí, né? Se você estiver estudando certinho, anotando tudo. E dá uma pausa, lê de novo. Lê todo o textinho de novo aqui. Que vai ser bem legal você fazer tudo isso de novo. Tá bom? É... Eu vou ficando por aqui. Pedindo mais uma vez perdão por não ter dado para dar aula hoje. A aula ficou bem mais curta aqui. Porque eu não tenho as interrupções de perguntas. Respondendo perguntas e tirando dúvidas, né? E as minhas divagações também. Que às vezes eu falo demais também em cima de um assunto só. Tá bom? Mas esse aqui era o assunto que eu ia dar ontem. E aquela historinha do Thomas Edison. Foi bem rapidinho. Mas é isso aí. Fiquem com Deus. Bom domingo a todos. E a semana que vem, aula normal. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.